Fala meu povo, bom dia! Passando aqui rapidinho só pra dizer a vocês que infelizmente hoje de manhã a gente não vai conseguir fazer a nossa live porque eu tenho que resolver alguns problemas pessoais, ok? Mas a live das 4 horas da tarde estará mantida se Deus quiser Então é isso, nosso encontro hoje fica para amanhã, tá certo? Um beijão, bom dia, fica com Deus!